Música Alô galera das redes sociais do acordacidade.com.br Facebook, Instagram, Twitter, enfim Das redes sociais do acordacidade, estamos aqui na Salles Barbosa Manifestação dos camelôs da cidade das compras, do shopping popular Fazendo essa manifestação, abrir algumas faixas Camelôs Unidos jamais serão vencidos Queremos o que prometeram, um shopping do camelô Não aceitamos a segunda expulsão Camelô está pedindo socorro, socorro E aí, estão aqui nessa manifestação para chamar a atenção das autoridades Falar com essa, é lojista ou camelô mesmo? É camelô, viu? É camelô, né? Camelô, 25 anos de marechal Sim, e vocês resolveram fazer essa manifestação aqui na Salles Barbosa, por quê? Porque a gente não aguenta mais, estamos passando fome naquele lugar ali Está tendo notificação de corte de água, de luz ali A gente não tem direito, está chegando 600 reais A gente não está aguentando mais A gente estava pagando a taxa ali, empurrando com a barriga E muita gente está sendo expulsa por causa da taxa meio que está acumulada Acumulada, não aguenta mais Muito bem Está aí a manifestação, você acompanhando tudo aqui Pessoal, todo mundo de crachá aqui, por que todo mundo de crachá? A identificação de que nós somos camelôs Ah, identificação? É Ah, certo Sobrevivente, sou camelô e quero trabalhar É o que está escrito aí no crachá, né? É, porque o que a gente está em busca é de sobrevivência A gente não quer luxo, a gente quer sobreviver É A gente quer ter condições de trabalhar para se manter e a gente não está tendo Vocês vão passar quanto tempo aqui? O tempo que for necessário para que as coisas se resolvam Vocês vão voltar para a Salles Barbosa, não querendo voltar para a rua? Vamos, vamos voltar Se não tiver solução, a gente vai ter que voltar Porque lá não temos condições, até porque agora os nossos box estão lacrados Com nossas mercadorias lavadas Lacrados por falta de pagamento, né? Por falta de pagamento, a gente não tem vendas A gente não tem condições de honrar com os compromissos Até porque os compromissos são taxas abusivas Por isso que a gente também não deve condições de pagar Faixas, cartazes, é o protesto dos camelôs do Shopping Popular Cidade das Compras Aqui na Salles Barbosa Salles Barbosa A manifestação começou por volta das 7h30 da manhã E não tem hora para acabar Segundo os camelôs, o objetivo é chamar a atenção das autoridades Pessoal concentrado aqui em frente à sede do INSS Ou seja, Previdência Social Reportagem Paulo José É da Н H Até a próxima Até a próxima Tchau